Hoje a gente vai falar um pouco sobre um filme dramático, já lançado faz algum tempo já, e estrelado pelo Ryan Reynolds. É isso aí que você ouviu. Ryan Reynolds é o personagem principal de um filme dramático. Então, fica aí comigo nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre o filme A Procura, aqui no Cinema Casual. Bom, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Paulinho Filho, e eu já peço para você chegar se inscrevendo no canal. Como eu falo em todo começo de vídeo, o YouTube não gosta de canais novos, e o algoritmo não recomenda vídeos de canais novos. Então, se esse vídeo foi recomendado ou chegou para você de alguma forma, por favor, se inscreva no canal, pessoal, deixe um like maneiro nesse vídeo, acione o sininho, por favor, para tentar receber as notificações, e compartilhe para algum amigo conhecido seu, para ajudar a espalhar a nossa palavra e fortalecer o nosso canal. Está passando aí na tela o meu Instagram pessoal, arroba Paulinho Filho, e o Instagram aqui do canal, arroba Cinema Casual, e eu peço que você siga os dois para a gente ter uma interação diferenciada da interação que a gente tem aqui no YouTube. Dito isto, vamos para o vídeo. O Ryan Reynolds é um ator que se tornou um queridinho de Hollywood aí, todo mundo gosta dele, acha ele um cara maneiro, um ator divertido pra caramba, os filmes que ele faz a galera passou a gostar muito, e ele está realmente numa ascendente, ele se tornou aquele cara que é uma zona segura. Todo filme que tem ele normalmente é um filme bom, é um filme divertido, diferente do que era um pouco antes, onde ele realmente alternou altos e baixos na carreira. Para ser mais exato, desde que ele fez Deadpool, ele se tornou esse queridinho aí. Todos os filmes que ele lança tem aquele humor característico, aquele estilo dele, e realmente é muito bacana de assistir, que foi uma coisa que me motivou a ver esse filme justamente porque é um filme um pouco mais antigo, que é de uma outra época da carreira dele, e é um filme que tem uma temática diferente, que é realmente muito mais densa, mais dramática, onde não cabem as piadinhas e o bom humor que esse ator normalmente tem de ser aquele cara maneiro que todo mundo gosta. Eu achei esse filme no Now Online, aquele claro Now, por causa do plano de internet que eu tenho aqui em casa, ele é disponibilizado para mim, e aí eu nunca tinha usado esse serviço, mas aí eu fui lá dar umas apiadas, olhei, achei bastante, muito filme legal, tem muito filme diferente lá do que normalmente a gente está vendo nos streams da vida aí, e que vão render boas resenhas aqui no canal. E aí eu olhei esse, achei interessante a premissa e resolvi que iria assistir esse filme aí. A Procura é um filme que foi lançado em 2014, já mais antigo, 8 anos de lançamento na data de hoje, e ele trata do desaparecimento de uma menina, filha do Ryan Reynolds na história, ela desaparece inclusive sobre a responsabilidade dele, a menina patinadora, foi treinar patins lá no gelo com o companheiro de patinação dela, e aí na saída, ela já cansada, eles pararam, o pai e a filha de carro, para comprar sorvete, e quando ele sai de dentro desse local de ver sorvete, a sorveteria, a menina não está mais no carro, e aí o filme deixa em aberto, a gente não sabe se ela saiu do carro para alguma coisa, se ela foi raptada dali, o que aconteceu, e aí a história começa a se desenrolar a partir disso aí. Por quê? O que a gente vê logo no começo, é um avanço na história de 8 anos, onde o Ryan Reynolds ficou tentando por conta própria achar a própria filha, já que a polícia não estava fazendo muita coisa, e aí a gente vê ele tentando dar carona para meninas que teriam a mesma idade da garota filha dele, para ver se elas reconhecem fotos, se ele reconhece elas e tal, até o momento que a polícia percebe uma pista diferenciada lá, que faz com que eles conectem os pontos e percebam que o desaparecimento da filha dele está conectada a uma rede de... porra, difícil até falar essa parada sem o YouTube zoar meu vídeo, mas daquela palavra com P, aquela rede de gente que abusa de pessoas que têm pouca idade, e que começa com P. E aí isso aí faz com que eles comecem de fato uma investigação mais séria, para tentar encontrar essa menina, e desmantelar essa galera que está fazendo esse negócio aí com P. No elenco do filme de destaque, além do próprio Ryan Reynolds, a gente tem Rosario Dawson, que é uma atriz que já teve seu auge na carreira mais forte, agora já está num momento um pouco mais tranquila aí, não está com tanto destaque, mas é uma atriz legal, interessante. Tem uma outra atriz chamada Mireille Enos, que é a esposa do Ryan nesse filme, e que é a... para que o pessoal saiba, ela interpreta a esposa do Brad Pitt naquele filme Guerra Mundial Z. E para finalizar, tem um policial que é um ator chamado Scott Speedman, que já teve seu destaque também em Hollywood, naquele filme, acho que é Anjos da Noite, ele é o vampisomem lá, que é aquele vampiro com lobisomem. Eu esqueci o nome dele, que é tipo uma mistura lá que consegue viver, e se torna um personagem que é ameaçador para os clãs lá e tal, vocês vão saber quem é esse ator. Daí, assim, falando dos atores, eu não gosto dessa Mireille Enos, que é a esposa do... a personagem esposa do Ryan Reynolds na história, eu não gosto da atuação dela, achei fraca demais. Essa coisa dela ficar forçando culpar o personagem do Ryan Reynolds o tempo inteiro, umas atitudes que não tem muito cabimento. Eu não gosto também da menina que interpreta a filha desaparecida com mais idade, a atriz achei bem fraquinha, bem ruinzinha. A menina pequena é legal, a atriz com mais idade, bem fraquinha, bem ruinzinha. E aí, o personagem da Rosario Dawson, eu achei que tá bem também, ela tá bem no papel, ela é detetiva encarregada dos casos que envolvem crianças, esse tipo de caso que é desaparecimento, e aqueles outros casos que eu já falei lá, daquela palavra com P, e outros tipos de situações desagradáveis que podem acabar acontecendo com crianças aí, pequenas aí, por causa de gente com mente pervertida. A delegacia dela, e que o Scott Speedman acaba sendo contratado pra integrar, né, a força-tarefa lá, é a delegacia, o setor lá, a divisão que cuida desse tipo de caso. E eu achei que ela tá legal nesse papel também, tá desempenhando bem. E aí, pra finalizar sobre as atuações dos atores, o Ryan Reynolds que a gente vê aqui, é diferente do Ryan que a gente tá acostumado a ver nos filmes recentemente aí. Não tem alívio cômico, não tem piadinha, não tem brincadeira. O que a gente vê realmente, de fato, é ele interpretar um pai desesperado, que tá oito anos sem ver a filha, e tá querendo encontrar a criança de qualquer forma. É uma atuação, assim, não é digna de Oscar, não é uma atuação muito diferenciada, mas é uma atuação bem decente, assim, bem convencente, de um pai desesperado que ele faz aqui. É porque, assim, não é digna de Oscar porque é um filme normalzão, não é um filme que seria premiado numa situação dessa, mas, pra mim, é inesperado ver o Ryan Reynolds numa atuação dramática dessas aí. Eu achei ele bem interessante no papel. Sobre o filme, de um modo geral, é um filme ok, mas ele tem algumas coisas que me chamaram a atenção de forma negativa. Ele tem uma montagem bem mais ou menos, a montagem do filme é... ruim, assim. No começo do filme, você vê uns acontecimentos que já aconteceram mais na frente, pra depois começar a contar o início da história. Tipo, você vê uma garota junto com um cara mais velho dentro de um quarto só, eles dois, e umas câmeras, e um negócio de computador, monitorando uma mulher que você não sabe quem é. Depois, você vê a menininha, já criança, patinando no gelo, e indo com o pai comprar sorvete, falando com a mãe, e essa coisa toda. Depois, você anda mais pra frente no filme, e você percebe que aquela garota que tava presa no quarto, junto com aquele cara mais velho, vendo no computador, era a menina que desapareceu vendo a mãe dela, através de uma câmera de segurança, que tava trabalhando num lugar. Mas aí você não sabe por que aquilo tá acontecendo, quem é aquele cara, como que aquela câmera tá ali, por que ele tem acesso a ver essa câmera. É uma montagem esdrúxula, assim, que pode confundir uma pessoa que resolveu assistir esse filme do nada, assim. Tu botou o filme, começou a ver, se você se distrair um pouquinho, olhar o celular, tocou, fez uma notificação, você foi olhar o que aconteceu, perdeu. Aí, se você não voltar, porque é um filme meio daqueles meio paradão, que você imagina, ah, não preciso voltar, olhei o celular rapidamente, tô ouvindo o que tá acontecendo, não preciso voltar. Se perdeu um detalhe desse, perdeu. Aí você vai chegar no final sem entender muita coisa. Porque essa montagem é muito... E não tinha a menor necessidade de fazer isso. Podia tranquilamente o filme começar a garota patinando com o garoto, tranquilo, sai de lá, o Ryan Reynolds fala com o garoto, pega a menina, põe no carro, vai comprar sorvete, de repente tem algum acontecimento pelo meio, a conversa deles e não sei o quê. Aí, quando ele sai do carro, ela não tá mais lá, e o filme começa a se desenvolver, e você entende tudo o que tá acontecendo. Mas não é isso que eles fazem. Eu até anotei aqui, eu vou ler na íntegra pra vocês, eu tô lendo o meu roteiro aqui, eu escrevi no roteiro, porque assim, eu coloco tópicos, mas aí tem algumas coisas que eu escrevo na íntegra. Normalmente, essa íntegra, eu faço uma leitura dinâmica e repito na tela, mas eu vou ler o que eu escrevi pra vocês entenderem como é confuso o começo do filme. Aparece a menina mais velha na casa de um velhote abusivo que observa a mãe da menina por meio de câmeras escondidas. Corta pra mãe da menina que tá na merda oito anos depois conversando com a detetive no dia de aniversário de treze anos da menina. Corta pro garoto da patinação no gelo com o pai da menina, Reynolds, observando ele patinar sozinho. Corta pro pai da menina dando carona pra uma menina estranha e se apresentando pra ela. Corta pra mãe da menina achando uma escova de cabelo em um dos quartos do hotel, no qual ela é camareira. Essa escova de cabelo parece com uma escova de cabelo que a menina tinha. O casal se telefona e ela conta pro pai que achou essa escova muito parecida e etc. no quarto do hotel. O velho abusivo observa tudo. O filme coloca esse velho numa situação na qual ele tá trabalhando. Aparece o detetive da unidade infantil fazendo perguntas nesse local de trabalho falando sobre o evento no qual a detetive sumiu. A detetive que tinha conversado com a mãe e que o filme ainda não introduziu. Corta pra uma cena na qual a mãe da menina tá conversando com a detetive e depois pra uma cena na qual esse detetive tá se apresentando pra talvez conseguir esse cargo. Ou seja, o cara que tava um pouco antes perguntando sobre a história já contratado agora que ele não é mais contratado. A detetive apresenta o pessoal pro detetive e mostra qual é o tipo do caso que eles resolvem. Ele sente nojo mas consegue o cargo. Só aí aparece a cena na qual Reynolds tá dirigindo com a filha no carro indo comprar tortas. Nem era sorvete, era torta. e o momento no qual a menina desaparece que é antes disso tudo que eu falei anteriormente. E aí a gente chega num ponto nesse filme que assim eu falei tudo isso pra explicar que se esse filme rodasse de forma linear essas partes todas do início aí seria um filme mais fácil de você entender e perceber melhor o que acontece com ele. E aí ele vai se desenvolvendo e você vai percebendo lá que essa garota foi realmente raptada por uma grande organização desse pessoal que comete delitos aí com pessoas de pouca idade de cunho íntimo. E aí essa menina a função dela principal é ficar fazendo videoconferência pra induzir outras crianças a serem pegas a darem mole pra encontrar pessoas mais velhas que vão levar elas a algum lugar pra raptar e colocar elas à disposição desse pessoal que gosta desse delito. Só que em nenhum momento no filme fica explícito se essa menina sofreu ou não esse tipo de delito aí, de abuso. Não fica. É sempre demonstrando que ela tá entre aspas aliciando aí essas crianças mas você não sabe se ela se aconteceu alguma coisa com ela se não aconteceu se ela gosta do que ela faz se ela não gosta por que ela não se rebela e tenta sair dali o filme não deixa isso explícito porque normalmente a gente sabe de histórias desse tipo onde acontece acontece o abuso psicológico também que é tipo assim ameaçar essa pessoa jovem aí de que alguma coisa muito ruim vai acontecer a ela ou alguém que ela goste se importa pra fazer com que ela se mantenha calada e não faça nada mas no caso dessa garota isso não fica claro em momento algum a gente não entende muito bem então assim pra gente resumir aqui é um filme ok mas não é aquele filme muito top pra minha avaliação é um filme três estrelas você vai ver até se você assistir prestando muita atenção principalmente no início essa não linearidade da história não vai te afetar muito é um filme que vai te entreter principalmente pelo fato de você ver o Ryan Reynolds sem piada sem gracinha sem palhaçada sem fazer aquele humor que ele fica o tempo todo fazendo e agindo mais como realmente um pai desesperado e tal a história em si não é uma história ruim é uma história legal até então eu avalio esse filme como um três estrelas aí que dá pra assistir lembrando que essa é apenas a minha opinião e eu não sou crítico de cinema nem especialista em roteiro nada do tipo sou um cara normal que tem um canal no youtube e que fala dos filmes que assistiu se gostou se não gostou sou um cara normal exatamente igual a você então eu vou ficando por aqui eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou eu peço que você já deixe um like maneiro aí no vídeo se não gostou deixa o dislike mas não deixe de avaliar se você tiver alguma coisa pra comentar se você já viu esse filme se você gostou se já viu e não gostou deixa um comentário aí também é muito importante o canal é pequeno tudo que você escreveu eu vou ler não deixe de se inscrever no canal acionar o sininho da notificação pra tentar receber alguma notificação aí então é isso um grande abraço pra todo mundo fique todo mundo na paz e fui